Estou satisfeito com Cristo Porque Ele minha alma salvou E sobre o madeiro sofrendo O Seu grande amor revelou Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Desfruto do Seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo De triste tornei-me feliz Ouvindo o Seu santo evangelho Crendo no que Ele me diz Oh, estou satisfeito com Cristo Confesso por meu Salvador Embora de nada ser digno Esfruto do Seu grande amor Oh, estou satisfeito com Cristo E sei que vai logo voltar Irá com poder glorioso A fim de Seu povo levar Oh, estou satisfeito com Cristo 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 Confesso por meu Salvador Oh, estou satisfeito com Cristo Embora de nada ser digno 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 Tchau.